Oi, 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 gatinhas garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente do Shopping Mega Polo Moda. Se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no botão vermelho, ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum vídeo e enche esse vídeo de like, que eu tenho certeza que vocês vão adorar a novidade que eu trouxe aqui pra vocês hoje. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês as atualizações dos looks maravilhosos aqui da Priscila de Sá. A loja está de casa nova, agora fica aqui no Shopping Mega Polo Moda, loja 204, tá uma grávida, vocês vão derreter de amor junto comigo. Que gracinha esse cartão de boas-vindas aqui da Priscila de Sá, olha que amor, gente! O site é o www.prisciladesá.com.br e o Instagram é o Priscila de Sá Loja. Vou deixar aqui no box de informações também essas informações e também vou deixar aqui o número da loja, que é o 204, fica no segundo andar na Alapolo. Informações importantes, se atentem, tá bom? Tanto o atacado no envio, quanto aqui na loja, mínimo de 12 peças, tá? Aí podem ser peças variadas aqui da loja. No e-commerce pode parcelar em até duas vezes e aqui na loja em até três vezes. Pode enviar pra todo o Brasil, tá, gente? Então se atentem a isso. Acima de 50 peças o frete é grátis e quem levar acima de 100 peças as t-shirts saem sem a logomarca. Aqui dá pra o Slade Sá, então pra quem revende é super bacana, porque vocês podem ter as estampas super diferenciadas e exclusivas com a logomarca da loja de vocês. Então vamos começar o tour aqui pela loja, que tá uma fofura. Tem modelos lindos, modelos novos desde a última vez. É a primeira vez que eu venho agora em 2020, aqui pra mostrar as novidades pra vocês. Então eu quero mostrar, gente, tim-tim por tim-tim. Tem uma saia maravilhosa aqui, que vocês sempre perguntam aonde tem. Saia plissada. Não, gente, vocês vão morrer hoje aqui. Vamos começar por essa ti maravilhosa. Olha que graça, gente. Eu acho o máximo terem várias cores aqui na loja. Olha que coisa linda. A numeração vai do P até o GG e se preparem que em breve vai entrar a coleção plus size, gente. Olha só que graça. E aí, ó, tem vários modelos assim customizados. Uma estampa mais maravilhosa que a outra. Tô mostrando as rosas aqui, que tá tudo separadinho por cor. Olha que linda. Essa aqui mais básica, sem aplicação. Existem dois tipos de t-shirts. As básicas, que são essas assim, com um modelo liso, sem nenhuma aplicação. Ó, esse truque do nó é ótimo. O look fica bem legal. Eu adoro dar esse truque. E tem também as t-shirts com aplicações, tá? Que são essas t-shirts assim, ó. Tá vendo? Com essas aplicações lindas. Olha, gente, com os varovs. Que coisa mais graça. As pedrarias. Esse modelo também é igual eu mostrei pra vocês. Os modelos customizados, eles saem por R$ 39,90, tá? Acima de R$ 50,00 o frete sai grátis pra todo o Brasil. E aí vocês também conseguem parcelar. As básicas, que não tem nenhum tipo de customização, sai R$ 28,90. Lembrando que a adumeração vai do P até o GG. E em breve terá plus size também. Esse é um modelo mais larguinho, né? Acredito que seja tamanho GG. Ou G. Ó, tá vendo? Fica mais solto. É ótimo também. Olha que linda essa estampa também. As rosas estão uma graça. Olha que fofa. Tem novidade praticamente toda semana. Acompanhem lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo. Essa tá super fofa também. Olha, gente. O Mickey aí no floral. Que graça. Além de t-shirts, tem outros looks aqui que eu já vou mostrar pra vocês. Saias lindas, maravilhosas. Mas segura a emoção que eu já já mostro. Vou passar agora pras T's na cor cinza. Olha, pra vocês darem uma olhada. Olha que linda que tá essa daqui. Então, essas aqui com aplicações, ó. Sai R$39,90, tá? E as básicas, R$28,90. Olha que gracinha essa daqui também, gente. Então, tem vários modelinhos no cinza também, ó. Olha que graça. E o legal é que as estampas, elas atendem a todos os gostos, né? Todos os estilos. Olha essa daqui trabalhada. Que coisa linda também. Eu amo, gente. Acho que t-shirt é uma peça super versátil pra gente compor os looks. As brancas são t-shirts, assim, que a gente consegue combinar com mais facilidade, né? Não que as coloridas não dê. Mas acho que tem uma procura maior. Olha que coisa linda essa estampa. Essa aplicação, que linda. Notem o detalhe da manga aqui com a aplicação de tachinhas. Tachinhas, que delicadeza. Essa é um amor, essa estampa também, olha. Eu adoro os sapatos, assim, na shirt. Acho que fica muito despojado e muito fashion também. Essa é uma fofura também, gente. Assim, eu me encanto fácil, fácil com as estampas. Vou mostrar pra vocês aqui o modelo que eu tô usando, ó. É essa daqui, que é uma das mais vendidas aqui da loja. Eu amo essa t-shirt, gente. Ela é muito fofa. E olha só que legal. Vocês podem dobrar a manga também, que eu acho que fica super estiloso. Essa tá uma gracinha, olha. Felicidade é ter algo, o que fazer? Ter algo que amar e algo que esperar. Olha que legal. Tão várias estampas. Olha essa aqui com chapéu, gente. Que coisa mais linda. Eu amo chapéu, né? Vocês sabem. Tão vários modelos lindos de estampas. Eu gosto de ir mostrando pra vocês terem opções. Olha essa que estilosa, bem coloridona. Esse modelo tem um botãozinho. Olha que amor, gente. Super, super fofo. Olha essa aqui, gente. De Paris. Coisa mais linda. A loja tá bem nessa pegada parisiense, sabe? Essa coleção tá muito, muito maravilhosa. Muito estilosa. Olha essa daqui com o colarzinho, com a aplicação. Consultem direitinho aí no WhatsApp pra vocês ficarem por dentro de todos os preços. Eu mostrei a branca pra vocês. Tem ela na vermelha também. Olha que linda. Tá bem estilosa, hein, gente? Dá pra compor vários looks lindos com essa tia. Eu não sei vocês, mas eu amo usar verde. Eu tô numa vibe muito de usar verde ultimamente. E temos t-shirts verdes aqui também. Olha que linda com esse sapato estampado. E o nozinho tá lindo, gente. Esse modelo aqui é um tamanho M. Eu sempre uso M, porque eu gosto que fique mais larguinho. Olha esse outro modelo também, que lindo. Já já vou experimentar alguns looks pra mostrar pra vocês. Eu sei que muitas de vocês são novas aqui no canal. Então é novidade a loja aqui pra vocês. Ó, os modelos na cor preta também. Comenta aqui qual modelo você mais gostou e qual você quer levar. Olha que amor essa daqui. Muito fofo, sério. Amo, amo, amo. Tem mais um modelinho aqui. Ah, gente, de manga longa. Que legal. Vai chegar bastante modelo manga longa também. Olha que legal. Eu achei bem diferente. Esse modelo aqui sai R$46,90. E eu quero dar uma dica pra vocês, tá? Pra quem quer revender. Ou pra quem quer comprar aí pra uso próprio. Gente, unam-se com as mulheres da família de vocês. Porque aí vocês dividem e conseguem comprar as peças aí no valor do atacado, né? Enfim, conseguem comprar a quantidade no atacado de 12 peças. E vale super a pena vocês investirem. De repente você compra e uma outra amiga que também tem loja compra também. É super legal o investimento. Já mostro há algum tempo as peças aqui da loja. Tenho, uso, realmente visto a camisa. Porque são lookzinhos muito fofos, muito delicados. E a gente ama, né? Então tem saias pliçadas maravilhosas aqui. Que é super difícil de encontrar, né, gente? Modelo de saia longa pliçada. Ó, é da coleção Nova. Toda em poá. Com elástico na cintura. Tem forro também. Sai R$69,90. Que tecido macio, gente. Que delícia essa saia. Tem outro modelo de saia aqui. Só que essa aqui é lisa. Longa também pliçada. Olha como ela tá linda. E algumas de vocês já pediram lá no Instagram pra eu mostrar. Esse modelo de saia que é uma saia midi. Com tule, elástico na cintura. E ela tem o detalhe das perolinhas aqui das pedras. Olha que gracinha, gente. É uma fofura. Esse modelo aqui sai R$59,90. Então o look já vem pronto, tá, gente? Você já sai aqui pronta da loja. Com t-shirt, com a parte de baixo. E com a sobreposição. Olha que graça essa jaqueta. Super delicada a cor. O tecido. Olha que graça, gente. E o legal também, ó. Que é uma ideia. É colocar a t-shirt da mesma cor da jaqueta. Né? Que fica essa pegada mais monocromática. Acho que fica lindo. Essa é uma jaqueta de sarja. Tem outras cores que eu também vou mostrar pra vocês. E ela sai R$69,90. Tem ela no mostarda também. Olha como ela tá linda. Na cor preta também. Olha como ela tá super bonita. Tá muito estilosa essa jaqueta, gente. Eu adoro usar a jaqueta assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o look que eu montei. Eu gosto de usar a jaqueta assim por cima. E já vem tudo a ver aqui com as peças da Pri. Olha a verde militar, que linda. Essa cor bem invernal. Tá bem maravilhosa. Tem ela no tom terroso também. Olha como ela tá maravilhosa. Então tem várias cores pra vocês escolherem. Já vai deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando da nova coleção aqui da loja. Das peças. Loja nova aqui pra vocês. Casa nova, ó. Tô com a shirt. Novíssima que acabou de chegar aqui na loja. Pra mostrar direitinho pra vocês. Olha, gente. É muita fofura. Tô amando tudo. Agora eu coloquei a jaqueta aqui pra vocês verem. Chegar mais aqui de pertinho. Olha que fofa, gente. A rosa. Então tem várias opções de cores que eu mostrei pra vocês. Ó, joguei por cima do meu look. E tô com a Tia também. Ó, a jaquetinha de sarja. Olha que amorzinho que ficou, ó. Vou colocar uma outra corzinha pra vocês verem também como, né, o look já fica assim bem, bem bacana. Eu adoro usar a jaqueta assim, ó, por cima do ombro. Olha como ficou fofa também a tom de mostarda. E, ó, o detalhe que, ó, aqui no salto tem o tom puxado pra esse mostarda. Olha como fica bonito, gente. As t-shirts com as saias aqui da loja, com as saias plissadas, fica a coisa mais maravilhosa do mundo também, gente. Pessoal, eu coloquei uma tia aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente. A t-shirt com um nozinho. Aí, eu já vim com essa calça, tá? Ó, o meu sapato da Angel Shoes. Eu já vim com essa calça mais pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha com o detalhe aqui do maxi colar. Chegar mais de pertinho. Olha que lindo, gente. Fica muito fofo. Então, ó, qualquer look você deixa elegante e sofisticado com t-shirt. Encontrei aqui um outro modelo de saia também que tá lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Sai R$49,90 aqui essa saia. Tá belíssima. Tem ela no vermelho com branco. E as listras são na diagonal. Temos uma modelo maravilhosa aqui. Ela trabalha aqui na loja da Pri. Vim mostrar pra vocês o macacão. Não, olha o look dela, como ela tá maravilhosa, gente. Olha esse macacão que divo com a T-Vogue. Tá lindíssima. Esse macacão sai R$79,90 e tem outras cores dele também. Arrasou, obrigada. Olha que graça. Essa saia jeans que tá aqui no manequim. Ela é midi, gente, olha. Vou entrar aqui dentro da loja pra mostrar mais direitinho ela pra vocês. Olha que graça. Com o cos mais alto. Esse modelo aqui sai R$69,90. Tá muito, muito lindo. E ó, a saia que eu havia mostrado pra vocês no cabide. Olha como ela fica bem maravilhosa. Olha o caimento. Que coisa mais linda, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a cachada da loja, tá? Ó. Pra vocês tentarem se localizar. Tá vendo, gente? Hoje tá tendo evento aqui. Aí tem várias lojas por aqui. Loja 204. Aqui na Alapolo, tá, gente? Se vocês vierem até aqui na loja, digam que vocês viram no meu vídeo. E aproveitem muito, porque a loja tá aqui novinha em folha pra receber vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais foram as peças que vocês mais gostaram. E se vocês vierem aqui até a loja, digam que vocês viram aqui no meu vídeo. Que vai ajudar a gente a crescer cada dia a mais, tá bom? Esse vídeo é muito amor e muito carinho pra vocês. Muito feliz de estar aqui mais uma vez na Priscila de Sá. Trazendo todas as novidades pra vocês, tá bom? Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!